Música Senhoras e senhores, saudações! Águia Automecânica 4x4, o santuário dos modelos garboso do Brasil. Eu não poderia não registrar esse momento. Como um vídeo de domingo aí pra vocês, domingo de manhã, olha só, essa aqui é a garbosa original, a minha caminhonete, após a revitalização. Essa segunda caminhonete aqui é a SW4 do Flash Neg, agora com rodão aro 20, 20 Flash Neg? Aro 20, olha só o style da caminhonete dele. Ano 2000, a minha, do Flash Neg 2001. Hilux Garbosa, prima da garbosa, modelo garboso, ano 2000 também, do Roberto, do Roberto Isvitzera. Isvitzera, isso mesmo. O nome dele é Roberto Isvitzera, italiano. Deixou aqui, vai começar a revitalização. De Manaus, ele mora em Manaus, comprou essa caminhonete em Salvador, de Salvador trouxe ela aqui. Ano 2000. Toyota Bandeirantes, 1999, pronta pra revitalização. Eu falei pro cliente, tira tudo de cima e me traz só o chassi. Revitalização, Toyota Bandeirantes. Aqui, mais uma Hilux, modelo garboso, ano 2000, do Dirceu. Veio de Sorocaba pra fazer revitalização. Essa já está em serviço. Vejam como a gente desmonta a caminhonete. Dá uma lavada daquele talento. Primeiro foi lavada no lavador, agora passa pelo protocolo águia e está pronta. Finalizando aqui com chave de ouro, cereja do bolo, a SW4 2002, do Silveira de Curitiba. Revisão brutal. Está aguardando algumas peças. Mas, ele teve que voltar pra casa e eu vou mandar pra ele na Cegonha, essa caminhonete. Vou mandar pra ele na Cegonha. Então, águia automecânica 4x4. Portanto, águia automecânica 4x4. Santuário das Garbosas, deste nosso Brasil Varonil. É isso mesmo. SW4 2002, Hilux 2000. Mais uma Hilux 2000. E a do Flash Neg, que a gente conhece a qualidade dessas caminhonetes. Então, ele tem uma 2001. E eu tenho uma 2000, que vocês já acompanharam o serviço dela aí. No canal. A revitalização. Beleza? Então, é isso aí, gente. Esse momento aqui. Esse momento épico. Se eu achei... Se eu estava... Se eu estava considerando o momento com a SW4 e a do DC, o épico. Imagina agora, então, com todas essas caminhonetes aqui, prontas para o serviço. A Garbosa. A do Flash Neg. Tem nome, Flash Neg? É a sua? Tem nome, sua caminhonete? Cremosa? A Cremosinha. A do Roberto. A do Diceu vai ser a Exterminadora. E a do Silveira é a Negona. Beleza, gente? Então, é isso aí. Gente, que momento sensacional. Como vocês sabem, eu trabalhei na concessionária Toyota. No começo dos anos 2000. E eu estou me sentindo, literalmente, em casa. Voltei do tempo. Olha aqui. Olha aqui. Curtam esse momento. Sem palavras. Só para vocês olharem. Apreciação. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.